Oi, bom dia, bom dia rapaziada, aqui é o Guerreiro da Pesca e da Arte mais uma vez aqui com vídeo para vocês, e hoje o vídeo vai ser diferente rapaziada, hoje eu vou contar para vocês porque que eu, Guerreiro da Pesca e da Arte, tenho tanto medo de ó, injeção, é isso aí rapaziada, eu vou contar para vocês agora, e isso aconteceu quando eu era pequenininho, tinha na faixa de 7 para 8 anos, e sem mais demoras, vamos para a história, muito bem rapaziada, quando eu era criança né, de 7 para 8 anos, eu gostava, sempre gostava muito de pescar, tanto eu como meu irmão também, aí rapaziada, nessa caçada que eu dei nesse dia, saí da minha casa para casa de minha avó, minha avó ela morava distante da fazenda, onde a gente tomava de conta, aí lá na beira onde a minha avó morava, tinha um açude, casa dela ficava na beira do açude, aí eu ia sempre para lá, tomava um cafezinho e continuava caçando na mata, beleza, peguei minha baladeirinha, nós chamamos de baladeira aqui no Ceará, e algumas pessoas chamam de xilingue né, peguei minha baladeirinha e saí para minha caçada, no meio do caminho, no meio da mata né, que eu ia para a minha avó, eu avestei um preá, aí o preazinho aí eu caçadinho aqui com a minha baladeirinha, procurando um jeito de atirar nele né, e ele foi, entrou no buraco, aí opa, vou arrancar ele no buraco, guerreiro reenrocado aí, peguei né, enfio o braço no buraco, parou de preá, aí enfio esse outro braço aqui né, e opa, aí o bicho agarrou aqui no meu dedo, opa, preá agarrou no meu dedo, aí eu puxava e ele puxava, eu puxava e ele puxava, eu digo, menino, que preá, preá assim danado de força rapaz, aí eu arrastei de uma vez aí, rasgou meu dedo né, beleza, o preá me mordeu, tá certo, eu também desisti, deixei ele lá, o dedo sangrando muito né, sangrando muito meu dedo, aí eu fui, estava perto da casa da minha avó né, cheguei na minha avó, meus tios estavam todos lá, tomando um café né, aí viram né, eu com o dedo assim, seguraram o sangue escorrendo, aí eles perguntaram, meu filho, o que foi que aconteceu? eu digo, não, foi o preá que me mordeu, eu fui arrancar ele no buraco, enfiei a mão no buraco, ele pegou no meu dedo né, ele disse, não meu filho, preá não morde ninguém não, eu digo, mordeu tio, mordeu, tá aqui ó, não, foi até alguma coisa errada aí, vamos lá, aí até perto tinha três, era três, três tios meus, tava lá nesse dia, tios demais, eu tissei, acho que o tio Carlos também tava, enfim, nós fomos até lá né, quando chegamos lá, eles levaram uma picareta né, uma xibanca, aí levaram as baladeiras deles, que lá todo mundo no interior, todo mundo sai, é uma baladeirinha né rapaziada, aí rapaziada, quando eu cheguei lá no buraco, eles começaram a cavar, cavando, 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 rapaz, dá-se fé rapaziada, ela vai cobrou, pô, e ela ficou né, olhando, aí ela ficou olhando assim, pra nós, olhando pra nós assim, aí eu, aí eles pegou, o Tidemar pegou a baladeira e atirou na cabeça dela, matou, tirando dentro do buraco, uma salamanta, no interior vocês conhecem a salamanta né rapaziada, cobrona preta, grandona, gigante mesmo, aí pegaram a cobra, levaram, botaram no formigueiro, e a sumiga ficar detonando ela lá, e a gente, a gente continuou né, a gente foi pra, pra fazenda né, aliás, é, foi de lá, a gente foi direto pra fazenda, onde, onde meu pai tomava de conta, cheguemos lá na fazenda, aí meu, meu pai tava lá, junto com o dono da fazenda, e o cunhado dele também tava lá, visitando ele, faz uma semana, meus amigos, quando nós chegamos lá, disseram né, meu tio contou a história, o que aconteceu comigo, aí foi meu pai disser, se fosse filho de um rico, levaria ele pro hospital, mas como é filho de um pobre, vou levar pra morrer em casa, aí foi o, o rapaz tava lá, disse, não, não Francisco, vai em casa, dá um banho no menino, traz ele de volta, que a gente leva ele pro hospital, beleza, aí, lá de casa, pro centro, né, da cidade onde tá, onde é o hospital, dava em dúvida, três léguas, três léguas daqui, né, da onde nós távamos, até o hospital, no centro de, interior de, senador Pompeu, a gente foi, quando chegamos lá, né, aí eu me lembro como se fosse, hoje era uma moça bonita, né, que atendeu a gente, né, e logo ela preparou as injeções, coisa e tal, e foi, aplicar em mim, aí ela disse, não chore não, eu disse, não, não se preocupe, não chore não, ela foi lá devagarzinho, tá, aplicou, né, tranquilo, beleza, suave, beleza, aí, pronto, ela perguntou, mas, de uma coisa, lá na fazenda tem alguém que possa aplicar essas injeções pra ele, porque é longe que vocês vêm todo dia, e a dificuldade era grande naquele tempo, né, nem todo mundo tinha um transporte naquela época, aí ele disse, não, lá tem, tem um senhor lá, um fazendeiro lá, que ele, ele aplica as injeções, tranquilo, tinha que tomar mais duas doses, eram três, se não me engano, rapaz, rapaziada, no outro dia de manhã, a gente foi lá, pra fazenda, pra tomar, era, tô enxaveando o nome dele, né, lembra, ficava perto da fazenda onde a gente tomava de conta, cheguei lá, rapaziada, ele tinha um aparelho, daqueles aparelhos da emboi, da injeção emboi, os mais antigos vão se lembrar, foi antes da pistola, né, que eu vou tentar a pistola, mas era antes, era um aparelhozão grosso, mais ou menos assim, texto do tamanho, aparelho inox, todo inox de ferro, aí ele chegou lá, ele já tava colocando, ele nas vasilhas d'água, né, quente, pra poder desinfetar, desinfetar, sei lá, enfim, tava lá fevendo, aqueles aparelhos lá todos, ele tirou e montou todinho novamente, pegou, colocou a injeção, né, e tal, e aplicou aqui no meu braço, meus amigos, vocês não me acreditam que parecia, que ele tava aplicando, enfiando, era um estaco aqui no meu braço, e eu, e ele, rapaziada, aquela injeção foi até no osso, e quando ele puxou, quando ele puxou, parece que tava vendo, era a minha tripa com tudo junto, arrastou, foi tudo, não foi nada aqui dentro, arrastou, foi tudo, até que eu acabei na ponta da agulha, vocês lembram que a agulha daquele tempo, rapaziada, era um negócio de um dedo, era aquelas agulhas, não era pra dar em boi, né, cor de boi, pra entrar no corpo do boi, furar e voltar, foi aquela bendita agulha, esse ar aqui, qual o tamanho do meu dedo, então, rapaziada, quando ele tirou aquela agulha, ai, que alívio, merdão, aí eu, agarrado no braço, ai, ai, mole não, não é mole, é porque o negócio foi cruel mesmo, rapaziada, doeu pra dedéu, então, rapaziada, por isso que hoje em dia, eu tenho medo, eu tenho, tenho pavor, me tenho pavor de agulha, rapaziada, ai, tu, mas reação não vou não, vou não, rapaziada, peraí, vou agora não, pois é, rapaziada, então, é por isso que hoje em dia, eu tenho pavor de agulha, por quê? Porque isso aconteceu comigo, vocês lembram aqueles aparelhos, daquela época, para quem é mais antigo, os aparelhos, eram grandão assim, nox, pesado, só o peso aqui dali, meu amigo, no braço do um enganchado, para quem é acostumado a dar em cor de boi, vai dar em uma pessoa, em uma criança, né, meu amigo, pois é, rapaziada, então, espero que vocês estejam gostando aí dos meus vídeos, essa foi a história engraçada, e dolorosa, que aconteceu comigo, quando eu era criança, e com você, meu amigo, o que foi que aconteceu assim, um vídeo interessante, que você gostaria de deixar registrado aí, para mim, para os seus filhos, né, todos os amigos aí, que não sabem das histórias, que aconteceu com vocês aí no passado, né, qual é a história legal aí, que vocês têm para contar para nós aí, então, isso aconteceu comigo, e com você, conta aí para nós, o que foi que aconteceu, mais um vídeo para vocês, rapaziada, espero que vocês estejam gostando aqui, dos vídeos do Guerreiro da Pesca e da Arte, registrando aí, um ocorrido, quando eu era criança, se vocês estão gostando dos meus vídeos, deixem um joinha para mim, que eu deixo, dois para vocês, fui, rapaziada, nunca mais, eu hein, é,